tô quase morto cheguei praticamente em cima olha a fundura que está o corte lá embaixo é bem mais baixa ver que eu tô na parte de cima aqui lá tá bem mais baixo normalmente eles descem daquela posição ali em bala e sobre essa loucura aqui quase morri para subir devagar quase de quatro pé agarrando os tocos de pau pensa num troço doido olha o canto de um gavião aqui a gente chama carijó carijózinho como tá tudo bonito verde escorregando demais o sol tá saindo tá um calor danado isso é chuva mais tarde aqui a trilha que é dentro do mato pra frente aqui sempre a gente encontra jacu essa trilha vai sair lá em cima da divisa da propriedade do meu pai passar a cerca aqui aqui que é uma propriedade que tá me dizer abandonada já plantamos roça nisso aqui duas vezes mais uns 25 anos pra cá que não não é trabalhado virou mato de novo graças a deus olha só onde você olha tem destruição dos motoqueiros mas é a direção deles o proprietário não importa olha só buraqueira que tem para um mato abaixo loucura 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 demais não é fácil não vou subir um pouco aqui tem uma somente tem uma somente cortadeira aqui no chão trabalhando hoje é sábado pra elas não tem isso não essa aqui uma folha muitas vezes maior que o corpo dela com certeza é muito mais pesado é muito mais pesado é 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 e a oportunidade de ouvir o canto delas, que é maravilhoso, são várias, só não me pergunte o nome porque eu não sei. Eu vou cá, eu vou cá, eu vou cá. Ah, esses que estão gritando aí a gente chama de maritaca, mas não sei se é maracanã. Esse barulho é do tucano, o laçarim, tem duas qualidades, eu não sei exatamente qual que é, ele fica crrrr, crrrr. Saia a bateria do celular, tava apenas com 35%, acredito que não vai dar pra ir lá em cima onde eu comentei com vocês não, vou dar uma volta aqui mais perto. Aqui nesse mato, e a nossa região aqui tinha muito trinca-ferro, mas infelizmente as pessoas pensam apenas no dinheiro que vale a ave quando leva ela pro comércio, acabaram com tudo. Meus filhos, mesmo se quiser conhecer um trinca-ferro, vai ter que ser na gaiola. Porque na natureza, infelizmente, não tem mais aqui não. Pedaço de moto aqui ó, Pedaço do painel. Vou dar um tempinho aqui, pra vocês ouvirem um pouco da natureza. Trinca-ferro, pelo que eu me lembro, que eu ouço aí nas gaiolas praia fora né. Tchau, 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 tchau. Amém. Tô suando igual tampa de chaleira. Quase 90 kg. Desacostumado. De subir morro. E hoje eu não trouxe água não. Tá fresco. Mas. Vai fazer falta. O sol já se escondeu. Novamente. Os lugares que eu tô andando é tudo trilha de motoqueiros. Ó. Pirineu pra aqui abaixo. Uma trilha que segue aqui. Passa em cima desse pau. E vai pra lá. Só que não tem ido muito não. Mas tem sido aqui mesmo. É um local onde. Tinha muito tatu. Tinha paca. Mas a nossa cidade aqui tem caçador demais. Demais mesmo. É com cachorro. É com cartucheira. Fazem a serva. E. Com abacaxi. Abacate. Milho. Que é o que a paca. Gosta né. Ou então descobrem um lugar. Onde tem um sapucaiú. Alguma outra. Árvore assim. Que. A paca gosta. Vamos lá. Coloca a serva lá. Com abacaxi. Mexerica. Laranja. Maçã. Abacate. Elas acostumam a comer naquele lugar. Aqui a gente fala. Serva. Uma serva de paca. Depois. Eles fazem um puleiro né. Alguns lugares o pessoal. Conhece como trepeiro. E. Eles esperam quando ela chega. É tiro na cabeça. Só que na nossa região. Quando. Aparece algumas. Algumas. Alguém. Fique sabendo. Porque. Conhece a trilha. Conhece o local. Onde ela está comendo né. Já vão lá logo. Dá fim nela. Enfim. Infelizmente. É assim. E é em toda a região. Aqui tem pouco mato. E muito caçador. Então. Com certeza a derrota. Para os bichos. É certa. Eles tem pouca chance. Porque. Mesmo sendo proibido. No nosso país. É. Tudo tem um jeitinho. Mas. Infelizmente. Porque. O país tudo. Mal feito né. Tudo desorganizado. Porque igual aqui. Na nossa região. Não tem. Mas. Na região. Que tem. Bem próximo. Espera. Feliz. Já está tendo. Então. 150 km daqui. Mas. Você vê a região de. Sul de Minas. Triângulo Mineiro. E. Eu assisto muitos vídeos. Gosto. Curto demais. A caçada. O javali. Que é. Uma espécie. Invasora. Está criando. E aumentando. Demais. Está dando prejuízo. Muito. Muito prejuízo. Minas Gerais. Minas Gerais. Goiás. Paraná. Santa Catarina. Rio Grande do Sul. São Paulo. Mato Grosso. São os estados que. Estão sendo mais atacados. Pelo javali. Javapurco né. Que é a mistura de raça. Se. Eles. Fizessem. A. Regulamentação da lei. Para que permitisse a caça ao javali. Com certeza. Os outros bichos. Teriam maior chance de sobrevivência. Porque. Eu. Não caço mais. Já caçei. Há muitos anos. Eu. Eu era solteiro. Foi antes de eu ir para São Paulo. Eu. Fui para São Paulo com 18 anos. Então. Desde meus 12 anos. Eu tinha cartucheira em casa. Na verdade. Não tinha cartucheira. Eu tinha uma. A gente fala. Encher para a boca. Bate bucha né. E. Eu caçava. Tatu. Marreco. Crocal. Juriti. Lagarto. Aí. Eu fui para São Paulo. Fiquei 10 anos lá. Já faz. 17 anos. Que eu voltei. Mas. Morei. Na cidade. Até poucos dias atrás. Até. Três anos atrás. Agora. Dia. Dia. 28. Agora. Dezembro. Fazer três anos. Que eu mudei para roça. Novamente. Então. Não. Não caço mais. Você tem esposa. Filhos. Então. Você não tem tempo. Para ficar mexendo com isso. E por ser irregular. Eu trabalho como vigilante. Não posso correr o risco de. Ser pego. Responder algum processo. Perder a minha ata. Não conseguir mais. Eu tenho que pensar agora. É. No meu trabalho. Com minha família. Com meus filhos. Com meus filhos. Eu não posso correr risco. Então. Não posso ter arma. Tem que andar dentro da lei. Eu não posso ter arma. Não posso. Cometer nenhum tipo de crime. Caçar é bom. Mas. Só quando. A espécie está. Causando destruição. Ou. É uma espécie invasora. É o que pode. Ser feito com javali. Eu espero. Que eles regulamentem a. A liberação de arma. E se Deus quiser. Agora não. Na eleição de 2018. Vamos eleger o Bolsonaro. Porque ele é o único. Que está pensando realmente. Na família. No país. E pau na vagabundagem. E bandido. Não pode estar. Submetendo as famílias de bem. Os trabalhadores de bem. A tanta covardia. Como eles estão fazendo. Só existe lei. Para. Para. Proteger. Bandido. Afinal de contas. A maioria dos políticos. Está lá. PT. PCdoB. PSOL. PMDB. PSDB. A maioria. 98%. É bandido. Então. E outros partidos também. Falei os mais relevantes. O Bolsonaro. Vai ganhar essa. Em primeiro turno. No mínimo. Com 70% dos votos. E vai. Liberar a arma. Para nós. O proprietário rural. Graças a Deus. A nossa região. Não tem. MST. Mas se tivesse. Também. Não ia. Ter muita. Muita vantagem. Para eles. Porque. O pessoal. Aqui. Não é muito. De levar desaforo. Para casa. O sujeito. Invadir a propriedade. Aqui. Ficar com. Palhaçada. Normalmente. Não dá muito. Certo. E as. Propriedades. São tudo. Propriedades. Pequenas. Para que. Afora. Existe. Grandes. Propriedades. Então. Esse. Povo. É. Ganancioso. Eles. Querem. Algo. Grande. Eles. Não. Querem. Mexer. Porcaria. Negócio. De 10. Alqui. Para baixo. E. Aqui. A maioria. das. Propriedades. 3. 5. 10. 20. Raramente. Você. A propriedade. Tem. 500. Alqui. Mas. É. Dividido. Como diz. O Bolsonaro. Um fuzil. Um cartucho. De 7.62. Para matar. Os outros. Não. Para proteger. Proteger. A gente. Né. A nossa. Família. Nossos. Vizinhos. E a nossa. Propriedade. E. Obviamente. Também. Um bom. Revolver. Ou. Uma. Bela. Pistola. né. Que. Essencial. Para. Defesa. Da. Dignidade. De uma. Família. Esse. Negócio. Aí. Vagabundo. Chegar. Submeter. Um. Pai. Com. Sua. Filhos. A. Horrores. Passos. Isso tem que mudar. Mais. Pedaço. De moto aqui ó. Aqui ó. A guia da corrente ó. Honda. É isso aí gente. a legalização da caça ao javali fique bem claro, não estou defendendo liberar a caça para outros animais a não ser que eu acho que poderia ser liberado a caça também alguns lugares eles chamam de pomba avuante, sei lá eu pesquisei, não sabia direito aqui eu conheço como trocal e fui pesquisando pesquisando na internet achei em Portugal imagens dela e o nome lá eles falam torcales, então acredito que seja uma espécie talvez europeia que migrou para o Brasil para a América e aqui deram o nome de trocal mas em outra outras regiões do país tem vários nomes cada lugar é um nome diferente só que é uma ave que está dando prejuízo demais, você planta uma roça de milho ela vai ciscando com o bico segue a carreirinha direitinho comendo os grãos daí uns dias o milho nasce quando está ali com dois, três centímetros de altura ela belisca naquela folhezinha arranca ela para fora e come o grão e vai na carreirinha vai um em cada carreira e vai e chega a ter milhões quando se faz plantio de sorgo que é para tratar de fazer silagem para o gado olha que lugar terrível aqui gente eu acredito que eles devem descer mas dá para subir também tem umas raízes pedra mas dá para subir também então quando fazem o plantio do sorgo eles comem quando plantam é igual o milho mesmo porque o milho depois elas não elas não atacam o milho depois de grande aí quem ataca é a maritaca mas tem maritaca demais mesmo demais primeiro tinha um pouco agora não agora tem demais mesmo se eu cair aqui talvez não vai dar para vocês ver direito não o negócio aqui está feio então a maritaca vai na espiga como ela tem um bico muito forte ela rasga a ponta da espiga se rasgasse um e comesse a espiga toda não tinha problema mas fica uma nuvem um bando muito grande cada um numa espiga cada um rasgando uma espiga e aí vai as trocau as rolinhas os flamengos no chão comendo aqueles pedaços que a maritaca deixa cair então o prejuízo é muito grande e como eu estava falando na roça de surgo a trocau ataca quando é o plantinho e olha só gente um lugar muito bonito muito muito bonito e aí Obrigado.